Parabandinha, Disney, e os locais, e os caras que estão fazendo a liderança! Hoje eu trabalho de falar de todos os filhos, todas as bandas, quem está agradecendo eu vou deixar a primeira valorização, foi o grupo, hoje manda, que vem pra revolucionar, que vem pra valorizar o acervo que está aqui no lugar do São Francisco! Um e um aqui dentro! Gente, eu sou que nem aquele coisa pra vocês, vai pra paléria, vai pra paléria! O palco é que eu, eu vou pedir pra ninguém subir no palco, pra não atrapalhar o trabalho da banda. A banda está aqui, ó, pra mandar o melhor pra vocês! Pra todo mundo atrapalhar ação, hoje é esse o primeiro show! E não vou pedir pra ninguém subir no palco, combinado? A não ser a chamada do diabo, a não ser a chamada do tipo! Eu sou então, o Gê Cacil aí! A gente sou o distribuidor de bebidas, é hora de agarrar com o time! O Fundo está aqui! Pra quem não sabe, eu quero dizer o seguinte... Graças a Deus, graças a Deus, ele sabe disso, ele vê hoje que está conhecido em Juazeiro, Petro Líder, quando mora no Sobrefício, mas começou aqui na Itaberaba, que nasceu ali no risco a paga, graças a Deus, eu quero agradecer a toda essa galera que está mostrando presença aqui hoje, Itaberaba, Tabuleiro e todo o Juazeiro, obrigado a Itaberaba, Juiz, o sucesso do jogador! 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 E aí 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 E aí